Mas eu queria repercutir essa decisão lá da Justiça Estadual do Rio Grande do Norte onde um juiz de primeiro grau caçou o mandato do senador Rogério Marinho uma das mais notórias personalidades políticas da oposição atualmente e com isso se vai fechando um cerco, é aquilo que eu disse o Lula e o PT, a esquerda, vai fechando o cerco sobre as instituições e sobre a população na medida em que defenestra os líderes da oposição nós tivemos agora, pela Justiça Estadual de Pernambuco a sexta vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal condenando o senador Rogério Marinho a perda do mandato no âmbito de uma ação de improbidade administrativa que investiga um suposto esquema de nomeação de cargos fantasmas na Câmara Municipal de Natal, onde ele foi vereador e foi presidente da Câmara Municipal olha só a condenação, a perda do mandato além de ficar proibido de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios pelo prazo de 8 anos bem como a inelegibilidade pelo prazo de 8 anos e o pagamento de multa civil além dele, outros vereadores foram caçados também nessa ação só queria lembrar uma coisa interessante é que esse é um processo que se arrasta desde o ano de 2007 é o mesmo caso, mais ou menos, do Fernando Collor de Mello que foi recentemente condenado a 8 anos de prisão era também um aliado político do ex-presidente Jair Bolsonaro e talvez nem seja por isso, né? talvez daqui a pouco a gente tenha aliados políticos do Lula também sendo caçados dos seus mandatos mas por coincidência, o Collor foi condenado a 8 anos numa ação que vinha rolando desde a década de 2000 do ano de 2008, 2009 e cujo indiciamento se deu em 2011 portanto, 12 anos depois se dá essa condenação do Collor com a sua determinação de prisão não se discute decisão da justiça se cumpre decisão da justiça mas é claro que ela pode ser judicialmente questionada bom, no caso do Collor, não porque já foi pelo Supremo Tribunal Federal no Brasil, nem o Supremo pode ser questionado mas por coincidência, vários deputados estaduais estão sendo caçados pelo Brasil inteiro todos ligados ao PL, que é o partido do ex-presidente e que seguem a liderança do ex-presidente Jair Bolsonaro no caso do Ceará, nós tivemos 4 deputados estaduais nós temos o caso do ex-deputado Daniel Silveira que continua preso por determinação do Supremo Tribunal Federal nós temos o risco para deputados federais como Gustavo Gaia de Goiás como Nicolas de Minas Gerais risco real de perda do mandato de cassação do mandato por acusações que ou não tem qualquer fundamentação ou que são muito antigas e que estão sendo revitalizadas tivemos agora o caso da cassação do deputado Deltan Dallagnol que foi uma excrescência que já se viu o jurídico eleitoral que já se viu acho que na história do Brasil inteira e tudo parece ser normalizado como se a perseguição política o capricho da vingança fosse uma coisa absolutamente normal sem a reação das instituições e sem a reação da própria população tchau e aí